Explode Paridão Explode Paridão Nada a dor que você me deixou Quando outras poucas se beijou Me desprezou com ausência Me dando chá de carência Me largou por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana A Ana a dor que você me causou A Ana a dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana A Ana a dor que você me causou E dando a dor que você me deixou Quando outras poucas se beijou Explode Paridão O canal da sofrência Onde estáis? Vou seguir Encontrei um novo amor Que é fiel a mim E esse sim me dá valor Já falei Já falei Sinto muito Acabou Acabou Faz um tempo Que você Me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco Para trás O quanto me magoou Eu feito boba Acreditei Fez sofrer Quem mais te amou Mais te amou Tua boca Teu olhar Teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás? Vou seguir Encontrei um novo amor Que é fiel a mim E esse sim me dá valor Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde estás? Vou seguir Encontrei um novo amor Que é fiel a mim E esse sim me dá valor Já falei Sinto muito Acabou Acabou Explode Paredão Explode Paredão O canal da sofrência Mesmo que me perguntassem Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os teus olhos Eu sem querer Eu sem querer Me apaixonei Quero você Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Sou tua mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntassem Se eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os teus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Sou tua mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade Que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Sou tua mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Explode Python O canal da surpresa Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa fugir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Vem cá novinha E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava E vem Rebola Vem Rebola Eu vou te pegar Daquele jeito Que cê gosta Vem Rebola Vem Rebola Que eu vou te pegar Daquele jeito Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa fugir Fica mais um segundo só Pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Vem cá novinha E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a Ana se amarra Vem Rebola Vem Rebola Eu vou te pegar Daquele jeito Que cê gosta Disse Vem Rebola Vem Rebola Eu vou te pegar Daquele jeito Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar Explode Paredão O canal da sofrência Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Vem me dar tesão Vem com o novo hit do Brasil Bebê E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida A vida não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo É o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrefeio E café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas São duas coisas Que não servem frio Cê tá achando que vai Não vai me esquecer Não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Por favor Se não for eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Deu Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Por favor Se não for eu Vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor O amor Deu Que só tem eu Volta pelo amor Deu Volta pelo amor Deu Volta pelo amor Deu A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado E é muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Uou, 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 u Tuas mãos é roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Ah, 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 ah Mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Irrita, eu desculpo tudo Irrita, bota desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, bota desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Irrita, eu desculpo tudo Irrita, eu desculpo tudo Irrita, bota desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, bota desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Você que terminou comigo Vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Vacilou demais, não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinha A barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outros novinhos Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outros novinhos Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Você que terminou comigo Vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Vacilou demais, não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinha A barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outros novinhos Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outros novinhos Pra botar no seu lugar Eu pegando outros novinhos Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outros novinhos Pra botar no seu lugar Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De te querer só de segunda a sexta Pra num final de semana Eu te dar perdida E os contatinhos já me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedacinho do meu coração E fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedacinho do meu coração E fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Sem você Minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Sem você Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Você não soube me amar Teu lance é usar e largar Da foto que eu vou fazer Me deixou doente Doente de deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciada em você De todas as sentadas A sua veio com a dica de iludir Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu E apesar das suas vaciladas eu sou viciada em você De todas as sentadas a sua veio com a dica de ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Você ilude, ilude eu Você ilude, ilude, ilude eu Vacilei e ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite Num palco tinha uma dançarina toda seducente Não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene Dessa esfoliência Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Dessa esfoliência Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim No palco tinha uma dançarina toda seducente Não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene Edilene Dessa esfoliência Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Dessa esfoliência Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Você me abandonou Edilene 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 Meu sentimento Meu sentimento era Sincero Agora eu não te quero mais Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora eu não te quero mais Meu bem você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo, posso ver em teu olhar Eu não vou, não vou, não vou Não vou te perdoar Não vou, não vou, não vou Você brincou de amar Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Gosto de quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Mas hoje é só oi Tchau E fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Da minha língua dando votas no seu beijô Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Te amo e você nem de um Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Volta a ser como era antes Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo E essa é pra tocar em todos os paradões Tamo junto, bebê Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Mas hoje é só oi Tchau E fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando votas no seu beijô Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando votas no seu beijô Volta a ser como era antes Seu beijô Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo, que eu deixo Oi, tchau, fica com Deus Hoje ela já chorou, hoje ela já sorriu Gritou tão alto no teu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Falou de amor com dor, sincera Perdida no quarto, na bagunça dela Sorriu na bagunça dela Gritou tão alto no teu quarto Que até o anjo da guarda ouviu E sorriu na bagunça dela Gritou tão alto no teu quarto Que até o anjo da guarda ouviu Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo abaixada, sente acelerada Um dia eu vi um estrelacadente Fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo os sonhos Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixe o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa a lana voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Quase destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Da larica Tava beijando o macho da tua amiga E tu vai levar um pau Para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Da larica Tava beijando o macho da tua amiga E tu vai levar um pau Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Falei que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto